Olá amigos amantes dos pássaros e aves, sejam muito bem-vindos! Se você é um amante da natureza e adora observar pássaros, esse vídeo é para você! Hoje, vamos explorar uma das espécies mais encantadoras de aves do gênero Agapornis, o Agapornis canis. Conhecido por sua natureza afetuosa e beleza vibrante, essa pequena ave é uma das favoritas entre os amantes de pássaros em todo o mundo. E esse vídeo é um pedido do nosso inscrito, Otávio José. Então não perca a oportunidade de se conectar com a natureza e se maravilhar com o Agapornis canis. O Agapornis canis. Agapornis canis é uma espécie de periquito do gênero Agapornis e da família Psittaculidaida. É uma ave nativa da ilha de Madagascar e representam a única espécie do gênero que não é nativa da África continental. Também conhecido como Loverbeard de cabeça cinzenta, é uma ave de pequeno porte, geralmente medindo entre 13 e 15 centímetros de comprimento. Ele é facilmente reconhecido pela sua plumagem colorida, que varia do verde vibrante em seu corpo ao cinza azulado na cabeça. Seu bico é forte e curvado, ideal para abrir sementes e frutas. Uma característica marcante desses pássaros é sua natureza sociável e carinhosa, o que os torna populares como animais de estimação. Não se esqueça de dar aquela curtida marota que ajuda muito o canal! O Agapornis canis mede cerca de 14 centímetros e apresenta dimorfismo sexual. O macho tem a cabeça e peito com penas de coloração cinza claro ao branco. Na parte superior, a capas de asa verde, as penas de voo verde acima, mais escuro em direção a ponta e margens para o vexilos externo, castanho acinzentado abaixo. Na parte inferior, a capas de asa preto, a garganta à parte superior do peito cinza pálido, baixo área peito até o abrigo de subcaudales verde amarelado claro. Na parte superior, a cauda verde, pelo lado positivo, com ampla faixa preta subterminal, na parte inferior, a cauda cinza verde. Descubra mais sobre o Agapornis canus e outras aves fascinantes no nosso canal. Inscreva-se agora em Os Pássaros e acompanhe nossas aventuras pela Vifauna Mundial. Os ninhos dos Agapornis canus é feito em árvores ocas e dentro do buraco estão fragmentos de folhas mastigadas ou aparas de madeira e folhas de grama usadas pelas mulheres entre as penas do corpo. Eles provavelmente se reproduzem durante a estação chuvosa, novembro-abril, em Comores. O pôr do sol é de 4 a 5 ovos, mas até 8 foram registrados em cativeiro. A incubação provavelmente será aquela das fêmeas leva apenas cerca de 23 dias e os filhotes deixam o ninho após cerca de 40 dias. Se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro das novidades! O Agapornis canus é um forte voador e, quando abertas, eles podem desenvolver uma boa velocidade com bastante rapidez e sem esforço e girar suavemente, embora não sejam tão ágeis no ar quanto os pombinhos de cara de pêssego. É uma ave monogâmica, formando laços muito fortes com seu parceiro. O par passa a maior parte do tempo juntos, trocando carícias e cuidando um do outro. Esses laços sociais são tão intensos que, em cativeiro, a ave pode sofrer estresse ou depressão se separada do parceiro. Em seu habitat natural, o Agapornis canus vive em bandos, o que reforça sua natureza social. Em cativeiro, eles apreciam a companhia de outros indivíduos, o que os torna aves ideais para a convivência em pares ou pequenos grupos. É uma espécie fascinante, caracterizada por sua natureza afetuosa, curiosa e altamente social. A convivência em pares ou grupos é essencial para seu bem-estar, e eles se destacam pelo comportamento dedicado ao parceiro e pela constante busca de interação com o ambiente ao seu redor. Assista o vídeo até o final para saber qual ave ou pássaro que sairá no próximo vídeo. Esta espécie habita em áreas arborizadas, savanas de palma, bordas da floresta, florestas degradadas, arbusto e campos agrícolas e arrosais para altitudes 1.500 metros. É uma espécie endêmica de Madagascar, uma ilha localizada ao largo da costa sudeste da África. O habitat natural dessa ave reflete suas preferências por áreas secas e abertas, bem como sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. É frequentemente encontrado em florestas secas e decíduas de Madagascar. Essas florestas possuem árvores que perdem suas folhas durante a estação seca, criando áreas mais abertas e luminosas. Está bem adaptado a climas secos e quentes, característicos das florestas e savanas de Madagascar. Essas aves são capazes de sobreviver em regiões onde a água pode ser escassa durante certas estações do ano. É nativo de Madagascar, onde é encontrado em grande parte da ilha, especialmente nas áreas central e oeste. Sua distribuição está ligada principalmente à presença de florestas secas e savanas que oferecem as condições ideais para sua vida e reprodução. O Agapornis canousa é uma ave bem adaptada aos ambientes secos e abertos de Madagascar, com uma preferência por florestas decíduas, savanas e áreas de vegetação arbustiva. Sua capacidade de se adaptar a mudanças no ambiente, incluindo áreas agrícolas, mostra sua resiliência, mas a preservação de seu habitat natural continua sendo fundamental para sua conservação a longo prazo. Comente se já viu ou ouviu falar do Agapornis canous. É uma espécie frugívora e granívora, com uma dieta baseada principalmente em sementes, frutos e vegetais. Consome uma grande variedade de sementes de gramíneas, que são uma fonte essencial de energia e nutrientes. Eles costumam forragear no solo ou nas copas das árvores, onde encontram sementes maduras. Além das gramíneas, eles se alimentam de sementes de várias árvores e arbustos que crescem em seu habitat natural em Madagascar. Inclui em sua dieta frutas pequenas, como bagas e pequenos frutos encontrados em seu ambiente. Essas frutas fornecem açúcares e vitaminas essenciais para manter sua saúde e energia. Tem uma dieta variada que se adapta às condições de seu habitat em Madagascar. Sua capacidade de consumir uma ampla gama de sementes, frutas e vegetais permite que essa espécie sobreviva em diferentes condições ambientais e mantenha uma dieta balanceada tanto na natureza quanto em cativeiro. Apoio Apoio Tchau, tchau. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. O Agapornis Canus, com sua personalidade cativante e aparência vibrante, continua a encantar tanto os observadores de aves da natureza quanto os criadores em todo o mundo. No próximo vídeo, vamos conhecer características, alimentação, reprodução, habitat do pássaro gato verde a uma ave grande, robusta. Então fique atento para não perder as novidades. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo das aves. Curta, compartilha e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo!